Liberdade Clamavam pro ciozinho Preto velho acorrentado No Largo do Pelorim Quando Deus criou o mundo Deixou tudo que hoje tem Aprego ou liberdade, paz, amor e querer Bem, não vendeu nem dividiu Nem autorizou ninguém Hoje tudo já tem dom Até meu amor também tem Na Bahia Preto Velho me contou assim 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 Quem tem liberdade abusa E quem não tem quem abusar Da inveja nasceu a maldade Do carinho, do jeitinho de amar Preconceito vem dos derrotados Do trabalho, na paz, do amor Tenho pena desses pobres coitados Que ainda tem preconceito de cor Na Bahia Preto Velho me contou assim 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 Quando Deus criou o mundo Deixou tudo que hoje tem Aprego ou liberdade, paz, amor e querer bem Não vendeu nem bife, 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 bife Nem autores ou ninguém Hoje tudo já tem dono Até meu amor também tem Na Bahia Preto Velho me contou assim 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 Quem tem liberdade abusa E quem não tem quem abusar Da inveja nasceu a maldade No carinho, no jeitinho de amar Preconceito feito derrotado No trabalho, na paz, no amor Tenho pena desses pobres coitados Que ainda tem preconceito de cor Na Bahia Preto Velho me contou assim Na Bahia Preto Velho me contou assim Mas a Bahia Preto Velho me contou assim Na 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 Bahia Preto Velho me contou assim